Fala aí meus amigos do Paranás Ruas, hoje é sábado, dia de encontro, e eu tô indo ali no encontro ver algumas máquinas e mostrar pra vocês, porque aqui só não tem só opala né, tem todo tipo de relíquia, vamos dar uma chegada lá e ver. Vamos lá ver, eu não tô indo com opala porque eu vou ter que buscar minha mulher ali mais tarde, que a minha sogra tá numa corrida e eu tô com o carro de plástico normal. Mas vamos dar uma chegada lá né, pra ver as relíquias lá, dar um tempinho lá até dar o horário de buscar minha mulher, mas já aproveita e grava o vídeo aí e coloca no canal aí pra você ver as relíquias. Beleza? E segue assim o canal cara, tô ficando, tô muito feliz, porque eu faço muita amizade né, nosso canal aqui não tem nenhuma inimizade, só lembrando aí ó, o pessoal que não sabe comentar, aqui nosso canal não tem isso, mas já teve alguns casos, pessoal que não sabe comentar, por respeito a quem comenta certo, a quem quer ver as coisas certinho, eu tô banindo o pessoal, entendeu? Porque tem uns caras aí que entram, quer divulgar canal, quer fazer isso, quer fazer aquilo, enche a caixa de mensagem lá de coisa, tem que não ter utilidade nenhuma, entendeu? Já teve um caso só de um rapaz que ficou xingando todo mundo, aí eu vou banindo, porque quando você bane a pessoa, ela não consegue nem comentar, nem dar like, nem deslike, aí ficam por respeito a quem assiste e gosta do conteúdo, entendeu? E fica só o pessoal bacana, pode comentar, pode perguntar as coisas, o que eu não sei, eu vou perguntar, na maior humildade, porque eu não sei mesmo, eu não sou mecânico, é somente um cara que tem um Opala, e é isso aí, o negócio da gasolina lá, eu vou... o que eu vou fazer? Ou eu vou colocar um parafusinho passante ali, ou nos vídeos que eu tava vendo do Silvio, o carburador, mandar um salve pro Silvio aí ó, o cara que é o mestre dos carburadores, tem uma molazinha, é uma molinha que você põe lá, aí você aperta o parafuso, ele dá aperto, porque... ou eu vou fazer isso, eu vou pegar o parafuso e colocar um parafusinho passante, com uma porquinha embaixo, e apertar, porque deve ser isso aí que a gasolina tá evaporando, entendeu? porque como tem... entrada de ar, aí a gasolina ou evapora ou volta pro tanque, aí não fica, não fica no reservatório, da entrada de ar, aí a primeira partida não fica boa, mandando um salve aí pra todo mundo, que comenta, que pede pra dar salve, eu tenho que sentar uma hora aí, e colocar os nomes, entendeu? Porque eu não lembro, é muita gente que pede, mas que você que coloca o comentário aí, você pode ter certeza, aqui a gente respeita os parceiros, os amigos, aqui a gente faz amigo, eu leio todos os comentários, todos os comentários eu leio, todos, todos, tudo, curto todos os comentários, e comento quais eu consigo comentar, entendeu? O que eu não consigo, não dá de comentar, mas o que eu consigo, eu respondo, na maior alegria, entendeu? Entendeu? O pessoal aqui fala, pera aí, deixa eu atender o telefone aqui, bom, atendi o telefone aqui, não era nada, não pode atender dirigindo, Deixa o recado aí, e eu perdi o raciocínio, onde eu tava, mas é isso aí, tô chegando agora aqui, vamos ver, essas máquinas, beleza? Vamos lá, aqui tem um tempinho, que eu tô aqui já, o pessoal miou hoje, não veio ninguém, mas vamos mostrar esse fusquinho aqui, ó, só pra não, o que que é isso? passar em branco, é uma câmera, 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 eu quero ver, tá vendo aí, eu quero ver, não pode pegar, e ela estraga, aí, agora eu vou mostrar as coisas do posto, aqui, mostra as coisas do posto, ela estraga, estraga, aí, aí, eu pusco ali, zopaleira, não representou hoje, zopaleira aí, tá fraco demais, fala aí, hoje eu vou te mostrar, o que que tem de que ela, vamos ver onde que ela tá vem, vem pra cá, eu tinha falado, eu só fiquei lá no encontro, lá, encontro que não teve, né, o pessoal tava, acertando uns pequenos detalhes, lá do, do grupo que tá se formando, aí agora, desse, desse ano novo, né, é, e eu tava lá, enquanto minha mulher tava numa corrida, eu busquei ela, cheguei em casa aqui, ó o palão aí, tá sujo, amanhã eu vou lavar ele, domingo, acordar cedo, vou lavar ele, e é isso aí, ó, vou colocar um vídeo do nosso parceiro aí, assiste aí, boa tarde William, beleza aí, você trabalha rapaz, eu também pego no batente aqui, já tô na estrada, se você é de casa tarde, né, não sei a hora que eu volto, nós vamos fazer agora, opala nas ruas, nos Estados Unidos, você filme o opalão aí, e eu filme essas máquinas maravilhosas, que estão aqui na estrada, que daqui a pouco eu te mostro, daqui a pouco eu te mostro, eu também sou opaleiro, mas eu tenho uma Ford Expedition aqui, um carro bacana, V8, faz barulho nenhum, aí tô acelerando, o que que você escuta? Nada, o vidro tá aberto aqui, deixa eu dar uma fechada, e vamos que vamos para as estradas aqui, vou filmar para você, nevou essa madrugada, tá um pouco branquinha as laterais, mas vamos que vamos, quando você me mandar as camisas, quando eu voltar para aqui, eu vou trazer e vou filmar ela aqui, com uns carnes bacanas, vamos dar uma acelerada nesse canal seu aí, um abraço grande, até já já, eu falei que eu te mostro no carro, é uma Ford Expedition, é uma das maiores SUVs que a Ford tem, ela é comprida, o carro bem no chão, bem bacana, totalmente diferente dos nossos padrões, você abre a porta, aqui ó, olha lá embaixo lá, que legal, um step-side, a pessoa pisar, a própria carro é muito ruim, aí você fecha a porta do recolhe, é o outro padrão, mas é bem bacana, viu aí, esse é o Marquinhos, lá de Nova York, nosso amigo aí, do canal, O Pala Nas Ruas, e se você quiser, seu vídeo aqui também, faz um vídeo bacana aí, entendeu, é, do seu carro, pode ser qualquer carro, não quiser fazer do seu carro, põe o vídeo de você aí, entra no link aqui da página, O Pala Nas Ruas, e vai lá no chat, me chama lá e manda, beleza, é isso aí, é isso aí, tamo junto, e ó, não deixa de deixar seu like, é muito importante, like e compartilha, camiseta, o Tala Nas Ruas, na página também, é nóis, tamo junto, não deixa, crunchy, porqueUCK, é mais um que eu, Squid, SIM, éis, Obrigado.